Música Todo mundo com a mãozinha pro alto, passando energia, coloca a mão em cima, balança, de um lado pro outro, solta a voz, solta a voz aí! É, 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 é E eu, que nunca pensei no dia que me pegava E não me pareci, sofrendo demais Eu estou, agora me grito pela madrugada Sem rir, sem saber o que fazer Eu estou, sem você No chão do anjo, não tem medo de mexer Eu estou, 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 eu estou Eu estou, 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 eu Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Deixa tu contar Vamos lá, vamos lá 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 Quero ficar com um passagem É que eu posso ir pra mim Vai ter que parar pra cantar Eu me agradeço, ela vai dizer Junto com o chiquinho Olá Vou dar mais um dirigido Mas a coisa é minha vida É que eu vou cantar E nós já gostamos de você Se me canta Eu não tenho que ter sapas Mas as vezes eu não tenho que Eu vou sorrir Eu não tenho que ter sapas Mas as vezes eu tenho que Eu não tenho que ter sapas É que eu quero Só que os nossos Sentem que vai bandar com a gente Pois você, assim, não é melhor escrever A sua dança paixão, quando você já tem que ser ver Com vontade, quando a gente diz que a gente não se acelera Você não é melhor, mas não é melhor, porque você não diz que eu E aí, você sabe que é cuidar, não é melhor E aí, assim de dançar, não se te perdoe Você não vai falar, mas a gente é feliz, porque ninguém desconforta E nada que eu aceito a minha pessoa, porque ninguém desconforta E ninguém vê gente tanta conclusão E a gente sempre parou Mas agora não tem que ser, porque eu não sei se deixou E tudo isso, porque eu nunca quis descobrir Pra eu não dar pra ser, mas eu não quero a relação E acabar com nossa cor É acabar com nossa cor Não vamos deixar de quem saber Não vamos deixar de quem entender Não vamos deixar de quem não é É melhor você também Não mais que o amor de Favorite Não vamos deixar ninguém saber Não vamos deixar ninguém no ar Não vai escondido, é dos meus amores Não vai recadir, recadir, recadir É melhor esconder, é a seleção do seu Não vai esconder, não vai esconder 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 Não vai enc christianizar É melhor esconder, não vai esconder Não vai esconder o Mom churches É melhor esconder o momento Não vai já quebra, não vai esconder Não vai esconder ou não, vai esconder Não vai esconder, não vai esconder Não vamos deixar ninguém saber Minha música Amém. Amém. Amém.